Olha, o que esperar da gestão de Ricardo Nunes na maior cidade do país? Para falar dos desafios na gestão aqui na capital paulista, gentilmente nos atende o ex-prefeito de São Paulo, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Prefeito, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado por nos atender. Como que vai? Eu vou bem, agradeço muito a vocês, a PAN, cumprimento pelo trabalho realizado. Manifesto aqui mais uma vez meus sentimentos da família do Bruno Covas, nesse momento tão triste, onde a cidade de São Paulo, o Estado, o Brasil, está enlutado pela perda de uma personalidade jovem, mas tão querida e respeitada. Sem dúvida. Prefeito, de que maneira é possível dar uma continuidade numa gestão quando o vice é de outro partido? O senhor viveu uma situação muito semelhante, quando em 2006 José Serra deixou a prefeitura, ele do PSDB, para tentar o governo de São Paulo, e o senhor, na época, era do DEM. Como é possível continuar uma administração sendo de outro partido, apesar de toda a aliança? Sendo correto com os compromissos assumidos em campanha, pela chapa, pelo protagonista da chapa, que era o então candidato Bruno Covas. O prefeito Ricardo Nunes tem esse único desafio, ser correto. Ser correto, ser solidário aos compromissos de campanha, do ponto de vista administrativo, moral, político. Esse é o caminho para que ele tenha pleno sucesso na sua gestão, que será longa, porque mal tinha se iniciado a gestão do nosso querido Bruno Covas. É fundamental que ele mantenha a solidariedade entre os partidos, que ele mantenha uma relação institucional a melhor possível com a Câmara Municipal, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com os meios de comunicação, com o Poder Judiciário. A cidade de São Paulo é uma nação, se ela fosse considerada uma nação, seria uma das maiores do mundo. Mais de 12 milhões de pessoas que aqui moram e outros milhões de pessoas que por aqui passam diariamente. Portanto, um grande desafio. São Paulo hoje tem problemas muito grandes e, em especial, o mais importante deles, que é a pandemia e o seu combate. É muito importante que seja bem sucedido. E vamos aguardar, vamos ajudá-lo para que ele possa ser um bom prefeito, né? Porque quem ganhará é a cidade de São Paulo. Prefeito, agora a pergunta é de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Prefeito, bom dia. Bruno Covas simbolizava para muitos, e na sua carreira, na sua forma de fazer política, uma maneira de fazer política fora dos extremismos, fora da guerra, verdadeira guerra de fake news. O senhor acha que esse estilo de fazer política ainda tem potencial e tem futuro no palco brasileiro atual, tão marcado aí pela polarização? Joel, coitado do Brasil, se esse estilo não tiver futuro. O Brasil não pode ficar condenado a conviver com a guerra entre os extremos. É fundamental aquele perfil de centro, de conciliador, o perfil daqueles que pregam o fim da intolerância, o perfil daqueles que sabem que o diálogo é um instrumento importante. E o Bruno, ele reunia todas essas características, não apenas pela idade, mas pela sua ação, a sua atuação. José Maria Trindade. Salve, prefeito. Muito bom falar com o senhor aqui. Recentemente, o ex-presidente Lula esteve aqui, o senhor se reuniu com ele. O partido que o senhor preside, o PSD, está no governo, mas é independente, não é formal a aliança. O senhor prevê ali qual o caminho do PSD nas eleições de 2022? Bom dia, Zé Maria. Também é um prazer falar com você. Primeiro, eu quero registrar que o PSD não está no governo. Em todos os momentos aí da gestão do atual presidente, nós deixamos claro que a nossa relação era de absoluta independência. Nós votamos no primeiro turno das eleições presidenciais do candidato Geraldo Alckmin. No segundo turno, o partido liberou o seu voto para seus filiados, seus simpatizantes, aqueles que tinham sido candidatos às eleições, vitoriosos ou não. E por ser independente, os nossos parlamentares têm liberdade para ter uma relação mais próxima ou mais distante com o governo. Então, a relação é pessoal, consentida pelo partido, mas temos também muitos parlamentares distantes do governo. E nós deixamos sempre claro, quando eu falo nós, é o partido, porque eu não sou dono de partido, sou apenas do seu presidente, mas a posição do partido é muito clara em relação a essa independência e muito clara em relação à nossa posição nas eleições do ano que vem. Haja vista a própria posição nos últimos dias do meu amigo, o ministro Fábio Faria, que está no governo sem nenhuma vinculação com o partido e, por vontade própria, e eu acho que corretamente, já formalizou publicamente a sua desfiliação do partido, porque, segundo ele, eu acho que ele está correto, é incompatível uma pessoa na condição de ministro amanhã apoiar um outro candidato à presidência da República. E o PSB, todos vocês sabem, a PAN já nos deu oportunidade aqui alguns meses, aliás, pela primeira vez foi a minha manifestação na PAN, que dizia eu que nós teríamos uma candidatura própria à presidência da República e vamos ter. Portanto, vamos manter a independência e, na campanha, vamos ter a nossa candidatura à presidência da República. Não iremos caminhar, o presidente Lula já foi comunicado com a sua candidatura, e não iremos caminhar com a candidatura do presidente Bolsonaro. Prefeito, o senhor mencionou os desafios que o Ricardo Nunes deve enfrentar, vários desafios, mas, na opinião do senhor, claro que, além da pandemia, qual seria o problema mais imediato que São Paulo enfrenta e que Ricardo Nunes vai ter que resolver, ou tentar resolver? Questão da geração de emprego. São Paulo, por ser uma das maiores cidades do país, precisa urgentemente, em parceria com o governo do Estado, em parceria com o governo federal, identificar formas, projetos, programas que tragam a oportunidade de emprego para milhões, com certeza, de paulistanos. Se o Brasil tem aproximadamente 15 milhões de desempregados, gerando ou afetando aproximadamente 60 milhões de pessoas, grande parte desse universo desempregado, e aqueles que são afetados direta e indiretamente, estão na cidade de São Paulo. Precisamos retomar algumas obras públicas, precisamos retomar alguns programas sociais, porque, senão, nós teremos, simultaneamente, a pandemia, que ainda vai perdurar por algum tempo, felizmente, agora, parece que ela dá sinais de queda nos seus índices, mas nós temos que retomar, criar programas, projetos, obras que busquem gerar empregos para não termos um verdadeiro caos social na cidade de São Paulo, num curto espaço de tempo. Prefeito Gilberto Cassar, para fechar nossa conversa, o senhor tem sempre uma leitura política interessante do quadro no Brasil, e, recentemente, foram divulgados os números do Datafolha, falando sobre a corrida presidencial e análise sobre o governo de Jair Bolsonaro. Eu pergunto para o senhor, é interessante que, em 2018, o atual presidente da República Jair Bolsonaro foi o anti-PT, e, em 2022, Lula será o anti-Bolsonaro. Mas o senhor acha que essa polarização é possível ser quebrada? De que maneira esse ano e meio vai nortear a política até outubro do ano que vem? Eu acho sim, Tiago. Como eu disse agora há pouco, triste do Brasil se estivermos condenados a conviver apenas com os extremos na vida eleitoral, no embate eleitoral que teremos no ano que vem. É importante que surja uma alternativa de centro, até porque, segundo o próprio Datafolha, mais de 50% dos eleitores rejeitam os extremos, querem uma alternativa, e essa alternativa precisa surgir. Eu estou entre aqueles que o meu partido, o PSD, procura criar uma alternativa para que possamos apresentar como opção para o eleitor brasileiro. Perfeito. Ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Obrigado mais uma vez pela participação. Boa semana, prefeito. Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos vocês.